O Juarez aproveitou o domingo para levar a filha de 7 anos ao Parque Gerivá, mas se decepcionou com a condição dos brinquedos. O escorregador não presta, o balango, entendeu? Não presta, o gangorra nada presta. Está perigoso? Está perigoso. Ferrugem, peças quebradas e mal conservadas se tornam um perigo para as crianças. Vejam a situação das gangorras. A ponte quebrou. Dalva tem medo de se machucar e sente saudades de quando tudo era novinho. Não dá para brincar, então a pessoa não fica muito alegre, a criança. O vandalismo também deixa o parque mais perigoso. Moradores denunciam que criminosos quebram lâmpadas e estragam postes de energia para deixar o parque às escuras e facilitar a venda e o uso de drogas por aqui. Nós ficamos com isso aí, essa maconheirada aí o dia inteiro, a noite inteira, aí na nossa porta. O parque Gerivá foi inaugurado em 2010 e a população lamenta ver o lugar tão abandonado. Mesas e bancos de madeira estão quebrados, a sede da administração está toda pichada e com janelas quebradas. Inclusive os postes, os vândalos chegam e mexem nos postes e rebentam o fio, o fio fica encostado no poste. Se uma criança pegar nesse poste, já era. Os moradores contaram que há mais ou menos uns 15 dias a prefeitura fez uma limpeza geral aqui no parque e colocou aqui o entulho, galhos, pedaços de troncos, folhas. Está aqui até hoje e enquanto isso, olha só, os próprios moradores aproveitam para jogar mais lixo. Aqui a gente vê um armário inteiro desmontado. Teve alguém que jogou uma cama com um colchão, um colchão velho. E olha só, isso vai ficando aqui, tem garrafinha também de plástico. Então uma coisa puxa a outra. Enquanto a prefeitura não tirou o lixo daquilo que ela limpou no parque, os próprios moradores acabam trazendo mais lixo e isso só agrava a situação aqui no local. A população pede mais segurança e a revitalização do parque para que as famílias voltem a frequentar o lugar de lazer. Está muito sujo, né, lixo, né, para tudo quanto é lado, você mesmo pode ver aí, ó, de trás, né, tem que dar uma limpada. Hoje as crianças estão tudo trancadas dentro de casa, por quê? Porque não tem assim um lugar assim adequado para vir, para brincar. Então, vamos lá.